O rapaz de 28 anos foi preso, suspeito de estuprar uma jovem na saída de um baile funk aqui na Baixada Fluminense. Na delegacia ele ainda tentou se defender, disse que a mulher foi quem abordou ele, pediu ajuda, mas não deu. Caiu a casa. Aqui, Rosinha, bota aí pro telespectador ver ele. Madrugada do dia 2 de fevereiro, uma jovem de 27 anos saía de um baile funk. Ela passava por esta rua quando foi abordada por um homem. O suspeito fingiu estar armado utilizando um telefone celular. Começava aí mais um drama de uma vítima de violência sexual. De acordo com informações passadas pela polícia, o suspeito imobilizou a vítima com uma chave de braço. Ela foi levada para a garagem de uma casa na mesma rua, onde foi violentada. A residência seria de um parente do próprio estuprador. De acordo com a delegada, responsável pelo caso, a vítima percebeu que o suspeito não estava armado e conseguiu escapar. Ela pediu ajuda a um homem que passava pelo local, mas não foi atendida. O estuprador voltou a imobilizá-la e a violentou mais uma vez. Deu uma gravata nela, isso é comprovado no laudo de exame de corpo de delito. E ele praticou o ato sexual. As equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, com base no depoimento da vítima, conseguiram chegar ao suspeito. Roberto William Alves, de 28 anos de idade, não resistiu à prisão. Na delegacia, Roberto se mostrava muito calmo para quem estava sendo acusado de estuprar uma mulher. Ele aceitou conversar com a nossa equipe. Segundo Roberto, teria sido a vítima que o agarrou na saída do baile funk, porque estava precisando de uma carona. Sem conseguir completar uma frase, o suspeito afirma que levou a vítima para a casa de um familiar, porque precisava trocar o boné que vestia. Ela pediu para me levar lá na mangueirinha, que eu falei, pô, então vamos ali, que eu vou passar em casa, que eu vou trocar de boné, que o meu boné está suado, que o meio calvo aqui na cabeça aqui. Aí nisso eu fui para passar por debaixo. Antes de eu chegar lá, lá em casa estava de frente o meu portão. Eu passei por debaixo da garagem, que eu passei por debaixo da garagem. Aí nisso ela foi e tombou. Após o depoimento do suspeito, a polícia não descarta a possibilidade de outras mulheres terem sido feitas vítimas na região. Parece que ele é conto mais nesse empreitado à criminosa. Se alguém o conhece, que é ou se alguém foi vítima desse homem, que nos procure para que ele venha responder também por esses fatos. Nos últimos meses, o jornalismo da Rede Record vem denunciando diversos casos de estupro na Baixada Fluminense. Em Belfor Roxo, um suspeito está sendo procurado por fazer várias vítimas em diversos bairros do município. O retrato falado do criminoso já foi confeccionado. A última vítima foi esta jovem. Ela foi abordada quando chegava em casa. Câmeras de segurança flagraram o suspeito dentro de um carro momentos antes de abordar a vítima. Mulheres vítimas de violência sexual, primeiramente, comparia essa delegacia. Aqui elas serão atendidas, vão ser encaminhadas para o hospital para tomar um coquetel de medicamentos. Depois volta para a delegacia, a gente vai dar todo o apoio a essas mulheres, até para a gente conseguir a identificação desses elementos e prendê-los.